Vamos colocar a tabela aqui porque a gente vai fazer uma brincadeirinha aqui rapidinha que depois temos entrevistado aqui no nosso bom de placa. Botafogo é o líder, 24 pontos, Palmeiras tem 22, perdeu um jogo a mais. Flamengo 19, Atlético Mineiro empatou ontem 19 também, São Paulo é o quinto com 18 pontos. Fluminense, Grêmio, Fortaleza, Atlético Paranaense, Cruzeiro. Os 10 primeiros colocados e aí Internacional, Bragantino, Santos, Bahia, Corinthians. Cuiabá abrindo os E4, Goiás, América Mineiro, Vasco da Gama e Coritiba. E aí é o seguinte, um balanço do Brasileirão. O campeonato do Botafogo até aqui é, não precisa se estender muito não, é só uma brincadeira aqui pra gente... É uma palavra, né? É uma palavra, né? Não, não precisa ser uma palavra não. Você pode falar o que você quiser. Um faroeste caboclo, de repente. Não precisa ser tão grande assim, mas enfim. É o que o campeonato do Botafogo até aqui, ô Simões? Melhor que o esperado. É melhor que o esperado. Quer que ele desenvolva? Não, pode não, você pode explicar. Não, eu acho que o Botafogo realmente tem um bom time. Não acho que era time pra agora já tá pensando em título. Não sei se vai chegar até o fim, mas se permite sonhar. Se permite sonhar. E aí, Gi? Ah, é ótimo. Acho que dentro do possível ali, das possibilidades, surpreendeu pro bem, né? É um time que tá conseguindo uma continuidade. Deu brecha ali, principalmente acho que o jogo contra o Goiás foi esquisito. Mas é um time que tá conseguindo surpreender de forma positiva. E ô, Maurito? O Botafogo até aqui, surpreendente, cara. Já disse e reitero, entre tantos erros meus, como eu fiz o mesmo Moro Bete, eu falei, antes de começar o campeonato, eu botei do primeiro ao 20 minhas colocações. O Botafogo na minha era 14. É, e muito também o trabalho do Luiz Castro, né? Que foi muito criticado. É, que era ruim mesmo. Era criticado que era ruim. A gente tem como base o Campeonato Carioca, que eu não fiz nada. E vamos pro próximo, Produça. Olha que legal. Palmas para o Otávio. Não pode entrar que é bonita a imagem. Em vez dele querer derrubar o apresentador e assumir, o Otávio trouxe a aguinha pro nosso... Não, mas não precisava que eu tenha água aqui. Ah, agora que eu vi, né? Eu não sabia, não vai aparecendo. Você vai ter que ficar do meu ladinho aqui, porque senão... Isso, é. Eu não sabia que você tinha água ali. Eu vi que você tava engasgado. Não, chega mais perto, chega mais perto aqui, ó. Responde pra mim, o Campeonato do Palmeiras até aqui é o quê? Daí, ó. O Campeonato do Palmeiras até aqui é o quê? Consistente. Você acha que é consistente? Sim. Você acha que perder pro Bahia ontem é... Eu não aguentava isso chegar às falas para ele consistente. Ah, mas ontem é um jogo fora da curva, né? Você achou que foi fora da curva? Ah, muitos desfalques. E o senhor Vasco? Tem que botar o do Vasco. Tem o do Vasco, não tem? Daqui a pouco. Então, vamos fazer primeiro do Palmeiras aí. Eu tava conversando com amigos agora sobre a periculosidade que estará São Januário hoje. Nossa, é. É, tal qual que vocês estavam falando agora há pouco, eu tava assistindo o programa ali, a Vila Belmiro ontem, né? Em caso de derrota do Vasco hoje, a chance de acontecer algo estranho em São Januário, em São Januário, violento, é muito grande. É o Vasco quem? É o Vasco e Goiás. Vai ser uma briga direta ali, né? Mas hoje tem gol do Rayan. Tem? Tem. E tem gol de Matheus Cocão. 2x0, Vasco. Obrigado, viu, Otávio Neto? Bebe a aguinha. O retorno do Matheus Cocão fala o gol do Vasco contra o Palmeiras. Uma vinha do Otávio Neto. Excelente, Otávio Neto. Um beijo, viu? Queria saber o que ele tá fazendo aqui, né? Ele só vem pra empresa quando tem coisas importantes. Deve tá rolando a quebradeira lá em cima. Eu já sei. Hit Celtic. 9 da noite. Vai voltando aqui. O Campeonato do Palmeiras até aqui é o quê, ô Simões? É o Palmeiras. É o Palmeiras. Eu acho que o Palmeiras não entrega nunca, nem mais nem menos, do que a gente espera do Palmeiras. É sempre um jogo correto e normalmente com resultado. É óbvio. É óbvio. É óbvio. É, porque todo mundo já sabia que ia fazer um bom campeonato. É um campeonato em que o Palmeiras joga mal e vence. Joga bem e vence também. E ontem foi, como o Otávio falou, um jogo fora da curva. É o esperado. Esperado? Não é esperado. Vai continuar na briga pelo título. Olha, pelos três. Tá bom. Vamos pro próximo, então. Quem é que é o próximo clube aí? Vamos botar na tela. Médico da produção. Vamos botar na tela. Pra mim é baixo. É o que eu tava, então. Aí, ó. Campeonato do Flamengo até aqui é de campeão brasileiro de 2023. Parabéns. Fala aí, ô Simões. Imprevisível. Imprevisível. Eu não consigo falar se o Flamengo tá bem ou tá mal. Nessa reta final, né, antes da data FIFA, tá bem. Agora, já foi muito ruim. Os resultados já foram piores do que os desempenhos. Já foram melhores do que o desempenho. E eu, sinceramente, não sei o que esperar do Flamengo daqui pra frente. Mauro Beto. É o esperado. Ou seja, em viés de alta, subindo e brigando por todos os títulos também. E até essa instabilidade, como bem destacou o Simões, é o esperado do Flamengo nos últimos anos. E assim, primeiro semestre sabático e depois atropela ou não. Ou vai longe. Pode não ganhar tudo, que não é pra ele ter. E de novo, gente, devia ser demitido sumariamente o coleguinha nosso que fala qualquer time imbatível. O Santos não é imbatível, o Sítio não é imbatível. O Barcelona, o Guardiola, não existe imbatível, gente. Mesmo quando é campeão invicto. Não, aí ele foi imbatível. E aí, Gi? É imprevisível. A gente não sabe o que vem pela frente. Porque muitas vezes quando o Flamengo começa a engatar, volta a fazer um jogo ruim. Então, pra mim, é imprevisível. Vamos pro próximo, então. Vamos botar aí na tela o próximo. Campeonato do Galo. Até aqui é? É, Gilman Aquil. Pra mim é abaixo do esperado. Abaixo do esperado? É, abaixo do esperado. Esperava um pouquinho mais. Acho que o Galo se complicou com problemas internos, assim, que lamentáveis, desnecessários. E pra mim ficou abaixo do esperado. E aí, Simões? Serveria pro Flamengo também, mas eu acho que o campeonato do Galo até aqui é uma bagunça. É uma bagunça. Às vezes você acha que o Galo tá bem e as coisas vão andar e o Cudê sai. Antes você achava que não tinha mais jeito, aí entra na boa fase. E agora com o Felipão a gente também não sabe o que vai acontecer. Acho que é meio bagunça. E aí, Amorô? O Atlântico Mineiro até aqui é um doido Galo, né? Não é o Galo doido, campeão da América do Cuca. É um outro termo pra o que a gente tá vendo. É o time mais instável, mais... Não dá pra saber. Era o Cudê, tava campeão e não tava. Ele tava se demitindo, não é. Daí ele vai e fala, vai embora. Aí o treinador que tinha se aposentado. É uma zona. E bateu o detalhe, que é fundamental e vai ser. E é histórico, ainda mais com a torcida e com o estádio. Com a Arena MRV, o Galo tem uma tendência de alta muito grande. Sim. E o Galo foi melhor ontem, foi bem melhor. Tem mais um, produção? Sim, sim. Tem mais uma galera, né? Ó, de São Paulo, já mudou ali embaixo, né? Balanço do Brasileirão, hein? São Paulo até aqui. E aí, o... Mauro Betting. São Paulo até aqui... Normal. No sentido de que é o esperado? É com o Derival Júnior se recuperando e subindo, galgando posições. É normal. Para usar o esperado sempre, é assim, é o normal. Mas com o viés de alta. Se São Paulo, por exemplo, o que ele está hoje, ele vai subir a tabela? Digamos assim, pra mim vai. E aí, Gi? Ah, acho que na média. Na média do possível, na média do que dá pra fazer. Reitero que acho que o São Paulo tem um grave problema de liderança dentro de campo e que isso acaba atrapalhando o São Paulo em jogos complicados. Eu acho melhor que a encomenda. Se você pegar os torcedores de São Paulo que a gente conhece aqui, no dia 1 de campeonato, quando o Rogério perde o Botafogo, era um desespero de vai ser rebaixado, vai ser rebaixado, e hoje estão reclamando que ganhou se jogar tão bem. Então, está bem melhor do que esperar. Vamos para o último, então. Para o Corinthians. A gente falou bastante. E o campeonato do Corinthians até aqui? Ah, depois tem o Vasco ainda, tá? Gilmano Aquil. Sofrível. Sofrível é a palavra correta, porque realmente é um time que na temporada passada, com um cara que foi extremamente criticado, apresentou mais. E aí você tem um elenco que às vezes joga, às vezes não joga, às vezes faz bons jogos, às vezes faz jogos péssimos. Jogadores que apresentam desconfiança do próprio trabalho. Você tem troca de técnicos, você tem problemas extra-campo. Então, tudo que foi possível no Corinthians rolou, né? Protestos, violência e tudo mais. E aí, Moro? Sofredor, vírgula, graças a Deus. Sabe o cântico? O corinthiano é maloqueiro e sofredor, graças a Deus. Então, é sofredor, graças a Deus. É uma variante do sofrível e é. Mas é sofredor à lá Corinthians. E graças a Deus, aí fica por conta de quem quiser. De quem não é corinthiano, graças a Deus que seja assim. E do corinthiano faz parte do sofrimento alvinegro. É, eu acho que é ruim. O campeonato do Corinthians até aqui é ruim. O Corinthians terminou em terceiro, né? Ano passado. Praticamente não perdeu ninguém. Se pensava em pelo menos um G4 ali. E tá brigando pra não cair, né? Acho que não vai se manter ali, mas tá muito perto da zona. É ruim. Vamos pro último então, pra gente fechar aqui. Depois teremos entrevista aqui no nosso De Placa. O campeonato do Vasco. Giovana, aqui o se do corinthiano é sofrível e o do Vasco é o quê? É lamentável. Lamentável porque o Vasco chegou a empolgar no começo do campeonato. E agora faz jogos ridículos. Simplesmente ridículos. Um time que pra mim poderia apresentar mais, só que falta. Falta muito, né? E aí, Simões? Ah, se o corinthiano é ruim, o do Vasco é horroroso. Acho que o Vasco... É verdade que você tem uma ideia de que precisa esperar um pouco. É o início de projetos e tudo mais. Mas assim, não dá mais pra pedir nada pra torcida do Vasco, cara. Torcida do Vasco tá há 20 anos na maior crise que eu vivi de um clube grande, cara. Então assim, desculpa. Eu não tenho coragem de vir aqui pedir paciência pra torcida do Vasco, cara. Não dá mais. Torcida do Vasco precisa ver algum tipo de resultado correndo. Não dá. E aí, amorou, pra gente fechar. Qual foi o termo que você usou, Gil? Lamentável. 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 Mas acho que ainda vai conseguir sair dessa, mas não é pra só sair de novo pra luta, não vai não cair. É demais, cara. Pelo camisa, pelo vestimento, pelo elenco, pela comissão técnica, não é pra fazer isso. E até pra começo. E teve a maldade que esse ano teve a esperança, né? Porque se nos outros anos o torcedor do Vasco tava meio que esperando a derrota, esse ano... Não, não é pra ser campeão brasileiro, mas primeiro rapaz vai tranquilo, claro. E de novo nessa briga contra o Rebaixão. Tentar a Libertadores não é pra cá, do jeito que tá.